Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost no meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, low, yeah Cola pra cá, branos Feja bem-vindo aí, certo? De 1 a 4 Cola pra cá, moto Ai, 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 ai E aí, bravo Olha o álcoolzinho, ó o álcoolzinho Claro, ó o álcoolzinho Claro, ele está na casa Claro, ele está na casa É o seguinte, familiar Brenos, campeão da BDA digital, certo? Batalha dos campeões da quarta temporada Chegou aqui merecidamente Diretamente de Guarulhos E por incrível que pareça, motinha Também é de Guarulhos, é quanto tempo Não vemos esse monstro sagrado da aldeia aqui E o jurado também é de Guarulhos, tá ligado? Os caras devem ter se enfrentado na vida umas 50, 60 vezes aí E porra, vamos ver quem vai levar essa Sinta-se em casa aí, certo? Aqui é o trofeio de lugar, no layout da internet, você tem que ficar desse lado Fechou? 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 Aí, volta, 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 volta Os caras inverteu, os caras inverteu Quem começa? Terceira batalha da noite GR1 na casa Mota versus prêmios Mota começa E quem quer batalha boa, grita SANGUE! SANGUE! Demorou Licença pra chegar, licença pra voltar É o campeão da BDA digital Agora no jeito Eu te mato o manual digital Eu não deixo Entendeu, meu mano? Eu faço a rima Então, cê não é prefeito da rima Porque não parece com freixo Então fica de lado, meu aliado Pois sabe que eu faço o verso Que é diferente pro cê perceber O Brenos tem três tipos de visão Já que você enxerga de lado duas digital Você em 2D? Eu não sou em 2D Agora me acabam Porque esses caras só enxergam o Deus e o Diabo Fazendo o verso Agora é tiriqueta Eu vou mostrar pra plateia Que existe mais de dois lados nessa moeda Mas o Deus e o Diabo não acreditam em ninguém Na verdade são ateus Mas eu causo o seu fim Falaram pra mim Que Deus não acredita em ninguém Que ele é ateu Mas como se hoje ele acredita em mim? Como ele acredita em mim? Esse é o free Eu aprendi com a música Só acreditar em si E cê não entendeu? Agora vai avó Ah, que eu te mato Minha rima não dá dó Tá? Acredite só em si Não é não o seu demente Cê ganharia batalha Se tivesse um M na frente Pena que não tem Por isso o Breno se constrói E você perde em qualquer estilo Rimas de bigói Volta pro Espírito Santo A rima em terra Se tivesse um M na frente Porque eu vim ganhar essa guerra Não é batalha true Fazendo a rima boa Que eu faço é batalhador Na terra da garoa Cê veio ganhar a guerra Mas deixa eu te falar A questão é empoderamento Sou bigode of war Já era pra você, meu truta Você não desfruta E calma aqui Eu faço o verso dentro da labura Você é... Ai, 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 ai Que que é isso, meus amigos? É batalha aqui, mano De muito conhecimento, certo, mano? Muita teoria envolvida Você tem que entrar no mundo da parada Se você gosta de rima e entendeu a parada, mano Vota aí em quem você achou que foi monstro Sagrados, sagrados Da hora Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Eu falo, mano Você olha pra trás e vê a televisão Ou você fica muito feliz Ou você fica muito decepcionado É um dos dois Tá ligado? 1 a 0 Bremus Segundo a galera da internet Fala comigo Lauro Bremus 1 a 0, certo? Terminou, começa Vai que vai Chega, papai Chega comigo Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP! ROP! RIP! ROP! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIP! ROP! RIP! ROP! Mano, eu já arranjei de você várias vezes Os seus versos são fregueses Pois quando você tá contra o Breno, você fica à toa Pode falar com o raio, nunca cai duas vezes no mesmo lugar Mas se é um ser humano, se movimenta Caiu mais de cinco vezes na mesma pessoa O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, entendeu? Mas nessa pita agora eu encarno nos erros E você não faz a rima agora Detesta, infesta, raio não cai duas vezes Que dirá sua testa? Ah, tudo bem irmão, cê falou até de Zeus Eu de bigode ou of war Não sei se você entendeu o que você fala até de Zeus Mas você tá perdendo a linha Mais iludido do que no primeiro jogo Tô achar que vai ganhar apertando bolinha Cê fala, deu seu bigode logo com o Mustachê Fazendo um verso bom, agora eu vim pra te dizer Que eu ganho de você, cê é Mufasa Te mata é Mustachê, ela não ganha de mim Se canta Mustafá Ah, que Mustafá, rapaz, cê sabe que eu já faço verso Pois mostrando que aqui você é controverso Mas calma que eu faço Cê se mata pois é kamikaze É Mustafá, mas eu que ganho Ah, musta, próxima fase Não, não, não é kamikaze, mano, pode pá Porque em meio a batalha eu só vim pra estourar Eu faço aqui na improvisação E mato você por dentro Pode chamar de implosão Cê veio pra estourar, mas você tá no mês errado Por isso que o Breno sempre demonstra o versado Você tá no mês errado, cê perdeu o seu animal Porque que eu saiba a biribinha só estoura em mês de Natal É a biribinha true, então vou explorar Cê não consegue, eu te mato aqui na disciplina Porque na base agora eu vou matar Pode falar que cê é o Japão e o Mota é Hiroshima Que isso aí rapaziada Votação valendo E agora o bicho pega Vamos pra cima, vamos pra cima Não olha Não olha Brincadeira, pode ver Hashtag BDA208 pra você que tá no Twitter aí Bora lá, bora lá A gente deu um travadão aqui Carregando os tweets aí Olha o Almeida Matheus Após a batalha se tá entregando o tio Bob no canal do Almeida Freestyle Aê rapaziada Pegou a visão do Almeida? Entregando Entrevista do tio Bob lá, certo, no canal dele Todo mundo acessa depois da BDA lá Valeu, irmão Tamo junto Olha lá, mano Batalha digna de final Essa do Brenos com o Mota Salve, salve Marcinha Lima Tamo junto Pra que terapia cê existe como eu não ia assistir o BDA208 Eita, porra E hoje é bom, hein Aí sim, hein Bora lá, então Mota, segunda plateia na internet JP, com você Brenos, segundo JP Então vamos convocar o Lauro Pra decidir quem levou o segundo round Lauro Vai ter terceiro round, galera Prenos começa E quem que é terceiro round e muito louco grita Sangue Sangue Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Skiz, 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 skiz! Você não vem na batalha, só que porque você dá falha Sabe que rimando agora essa rima que não conspira Porque infelizmente na batalha você sabe que é na virada do trap Agora que o bicho vira Porque infelizmente agora que você dá falha Você veio rimando, falando até de Hiroshima Porque todo mundo tava com você Mas aí olharam e não vira o rima Num vira o rima, não vira a rima Agora eu chego na rima e duro Você não consegue, meu mano, agora faz igual japonês Tá com cara no muro Ou, tô ganhando de você, Jão Mato na improvisação Cê não ganha de mim, ganha de você como um jatão Não, na verdade não é japonês, é chinês Por isso que agora que eu faço free A chinês é agradecimento, as mina reclamam Que cê não goza, você faz xixi Então pega, rapá, sabe que eu já vou rimando agora infelizmente No verso, sabe que aqui é o no amarelo Porque eu ganho até no teatro, mano, eu te atropelo Na verdade eu calço, pisa, passo Minha rima sou MC, caso você não consegue, mano O japonês pergunta, vem lá xixi, aí passa Ou eu que te mato, irmão, mano Faço uma rima, ganho a disciplina E não adianta que eu ganho de você, mano Mas calma que você aqui compra rima Sabe que eu já faço agora que você não te ouvi, Snoke Porque rimando você é pronto em Clinton Na verdade o mano é só go-co-hop Porque rimando você sabe que cê não pega, rapá Vou fazer no verso que é bom agora É Snoke, mas calma, porque você só pega rima Sabe que é dentro da hitbox Mota não pega, rapá, tudo bem, agora pois é Mota não pega, rapá, pega pra capar Porque na verdade se pega, rapé Para, mano, que eu te mato, filho Agora eu faço a rima no escarro Cê pega, rapé, cê pega a pé Mais uma catratopela, agora carro Brincadeira, eu te falava contra o Breno, usa suicídio Rimando agora cê sabe que cê repara, cê falou até de rabá Só que agora, infelizmente, inverte a sílaba Contra mim é que você para Por isso que rimando sabe Que da batalha agora, infelizmente, sua derrota é exata Para a época de parar, você vai parar, mas capaz Chama a marca pra você sair, porque a rimando agora exala Mano, que eu faço minha rima agora que eu digo Assim que é amigo Não brinco com as palavras contigo É a palavra que brinca comigo Tu não consegue, mano Faço uma rima agora que eu te digo Não é as palavras que brinca comigo É a palavra que brinda comigo Vamos! De batalha, foda galera! Parabéns aos dois MCs Breno os atacou Lota respondeu, ok? Votação no ar Um minuto pra vocês aí de casa decidirem Certo? Bora pra cima Chambra, chambra Chambra, chambra, chambra Mota, segunda plateia da internet JP Decide Mota, próxima fase! Palmas aí pro Breno, sempre familiar Se quer entrar, vai na verdade Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traído